Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. Se você possui algum vídeo ou foto de OVNI e quer nos enviar, por favor mandar para o e-mail descobertaufo.com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento do OVNI. Mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Um objeto que se move rapidamente, caindo, voando através das nuvens. Um segundo veio de cima. Ambos não fizeram barulho e não deixaram rastros. Um segundo veio de cima. Imagem feita aproximadamente às 20 horas, no sentido leste da I-840, perto da saída da Battleground Avenue. Imagem feita muito pela sua vida. Objetos voadores não identificados que foram captados pela câmera de monitoramento do vulcão mexicano. Objetos voadores não identificados que foram captados pelo vulcão mexicano. Objetos voadores não identificados que foram captados pelo vulcão mexicano. Objetos voadores não identificados que foram captados pelo vulcão mexicano. Objetos voadores não identificados que foram captados pelo vulcão mexicano. Objetos voadores não identificados que foram captados pelo vulcão mexicano. Objetos voadores não identificados que foram captados pelo vulcão mexicano. Objetos voadores não identificados que foram captados pelo vulcão mexicano. Objetos voadores não identificados que foram captados pelo vulcão mexicano. Objetos voadores não identificados que foram captados pelo vulcão mexicano. Legenda Adriana Zanotto Filmei esse objeto da minha casa. Era um dia claro e sem vento. No começo pensei ser um balão, mas depois percebi que não se tratava de um. No vídeo a imagem não ficou muito boa, mas aos meus olhos consegui ver coisas que a filmagem não mostra. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto